Preparar uma série de exercícios para você trabalhar seu bíceps, tríceps e seu ombro. Para você fazer em casa, você só vai precisar dessa fita da Decathlon, que é muito importante. Cada exercício você vai ter que repetir 10, vai ter que fazer 10 repetições. Você vai dispensar um minuto, vai repetir mais duas vezes cada exercício que eu vou passar para você. Ok? Vamos lá? Primeiro exercício a gente vai trabalhar o bíceps. Importante, Márcio, o que eu tenho que fazer? Mantenha o pé alinhado com o seu ombro, ok? E aí você vai puxar e vai descer. Importante, mantenha o seu cotovelo colado no seu corpo. São 10 repetições de exercícios, ok? Márcio, eu estou sentindo que está muito fácil. O que você faz? Pode afastar um pouco mais a sua perna, tá? Se você afastar, você vai sentir um pouco mais de dificuldade. Pronto. Ou ao contrário do olho. A gente vai começar com o ombro agora, tá ok? Vamos lá. Pé afastado, mantém o braço 100% estendido, vai até a linha do seu ombro e desce. Vamos lá. Contrai 100% do seu abdômen. Vamos lá. Perfeito. Márcio, é o mesmo esquema. Está achando que está um pouquinho fácil? Você pode afastar um pouquinho mais a sua perna, tá ok? Importante, você não pode deixar a sua mão ultrapassar a linha do seu ombro, ok? Vamos lá. Quanto assim? Nove. Dez. Perfeito. Agora a gente vai para o tríceps agora. No tríceps, você vai flexionar a perna, segura aqui e vai esticar o braço lá atrás. Esse é o chamado coiso, tá? Quanto mais você subir o seu cotovelo, melhor. Isso. Mantenha muito cuidado com a sua costura, olhando para frente. Estende bastante braço lá atrás. Isso. Sobe mais o seu cotovelo. Muito bem. Muito bem. É isso aí.